Sinto-os capaz é a história verdadeira de um menino abandonado nos destinos traçados quis inverter para vencer na vida. Este livro relata um testemunho de força, de coragem, de garra para todos aqueles que um dia pensaram em desistir do seu sonho. Começa já hoje a mudar a tua vida, o teu destino, porque assim tu és capaz. A CIDADE NO BRASIL